Fala galera, Evandro Fuzari na área com mais um SBS, perguntas feitas por vocês meus caros amigos, companheiros de jornada, respondidas porque não tem gabarito nenhum para descobrir estas respostas, mas mesmo assim vocês insistem, então vamos lá tirar as suas dúvidas sobre qualquer obra que apareça nestas perguntas. Se você mandou a sua pergunta no último SBS, então fica ligado, se ainda não mandou e quer mandar uma pergunta para ser respondida, o link do próximo já está aqui fixado no primeiro comentário, clica, manda a sua pergunta aí para o próximo vídeo. Então bora lá responder essas perguntas de vocês, Mangaláticos. Começando aqui com o Luiz Eduardo, que ele falou que não desistiu aí, então provavelmente está tentando há um bom tempo e teve bastante votos aqui esta pergunta, vamos lá. Qual alcunha ideal para o Zoro? Afinal ele merece uma nova, ele não é mais um caçador de recompensas. E a segunda pergunta é, Boney pode morrer de velhice ou seu fruto a deixa imortal? Começando com a do Zoro. Qual alcunha que o Zoro merece? Ryuma, considerado o deus da espada. Obviamente que o Zoro não pode herdar a alcunha de um outro personagem. Então talvez uma alcunha ideal, até pelo seu conceito, toda aquela aura demoníaca dele, seria o demônio da espada. Eu acho que ficaria bem legal se o Zoro tivesse uma alcunha desta forma. Qual alcunha do Zoro? Qual você acha que deveria ser a alcunha do Zoro? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Seguindo aqui, Boney pode morrer de velhice? Bom, vamos lá. As frutas como o dela e o do Brook são grandes mistérios no mundo de uma pista. A gente não sabe como funciona. Se o Brook pode viver mais 80 anos, se sua alma vai ficar lá pra sempre, se até o seu corpo desintegrar. Não tem como dizer isso, galera. Eu posso falar pra vocês que vai ficar pra sempre ali o corpo do Brook. Ou a Boney pode ficar se regenerando, ficando sempre jovem pra sempre. Porém, eu acho que o conceito de imortalidade em uma pista é um pouco diferente. Até porque temos a cirurgia perene da fruta do Lau que é feita ao custo da vida do usuário. Então eu acho que não tem como esses personagens se tornarem imortais. A Boney talvez ela mude a sua aparência, mas o seu interno continue envelhecendo normalmente. Então não acredito que ela seja imortal. Até porque é um pouco perigoso, seria uma fruta muito absurda. E pra que precisaria então da fruta do Lau quando você tem uma fruta como a da Boney que você pode ser imortal pra sempre. Sem ter que matar um companheiro ou alguém ter que fazer uma cirurgia em você. Então descarte totalmente essa possibilidade de imortalidade em qualquer Akuma no Mi que não seja dentro da cirurgia da juventude eterna lá que o Lau pode fazer. Pedro Joaquim perguntou se é possível existir a Mizumizunumi, a fruta da água do tipo Logia. Certamente seria uma das frutas mais fortes. Bom, é difícil hein galera. Eu não sei se o Oda teria coragem de colocar essa fruta no mundo de One Piece. É muito poderosa e difícil de lidar. Temos o Shiki Leão Dourado que ele conseguia, por exemplo, levitar água e jogar em cima dos personagens. Enfraquecendo eles. Então já dá pra ver aí o nível de poder Shiki. Já foi até descartado da série principal por ter uma fruta pelona. A fruta da água, eu acho que o Oda não vai trabalhar com ela dentro da série. É possível existir? É possível, mas o demônio ele não gosta da água. Então eu acho que não vai existir uma fruta com esse tipo de controle dentro da série. Alex Angel Hardart perguntou aqui o seguinte. Qual o mistério de Pluton? E era basta, existe uma localização para encontrá-la. Mas em Water 7 vimos plantas de construção. Então ela já está construída em algum lugar ou não conseguiram construir e fizeram uma planta desta construção. Vamos lá Alex. Pelo poliglife de Alabasta que Robin já leu, existe sim uma arma já construída. Já existe Pluton que foi utilizada. Então as três armas foram utilizadas no Reino Antigo e possivelmente esta arma existe. O que são aquelas plantas? A gente vai na base que Pluton seja um navio porque vimos aquelas plantas. Pode ser que Pluton seja outra coisa e o navio seja para abrigar esta arma. Então eu acho que já existe Pluton sim, construída ou pronta. Em algum segredo lá de Alabasta, talvez a própria Vivi seja quem tem esse controle. E aquela planta, aquele navio, seria para condensar todo o seu poder. Ok? Então temos duas opções de Pluton. Uma que já existe e essa planta que o Frank memorizou e possivelmente vai usar algumas coisinhas ali no navio deles. Ruby de Flower perguntou aqui se eu acho que o Dragon tem uma fruta zoando Dragão Marinho. Porque na proa do seu navio tem uma espécie de dragão e seria uma oposição perfeita a fruta de Kaidou. Vamos lá. Eu acho que Dragon não tem a fruta do Dragão Marinho pelo simples fato de que o dragão que Kaidou incorpora, o dragão oriental, é uma espécie que vive nas águas. Não estou falando de Kaidou, estou falando do dragão oriental, Shenlong e tudo mais. Na mitologia é um ser que vive nas águas. E quanto a proa do seu navio fazendo jus ali ao seu nome. Então eu acho que não. Ou o Dragon tem uma logia do vento, ou ele é Uranus, ou ele pegou algum poder do Roger. Eu acho que é isso, tá? Mas não acho que ele tenha nenhum tipo de zoando. Miau Kais perguntou aqui o seguinte, se Gold Roger tinha uma doença incurável, por que ele não foi atrás da Opeopinomi, já que esta fruta poderia curá-lo de sua doença? E com sua grande influência sobre os piratas, ele poderia encontrá-la. Talvez ele não tivesse conhecimento deste fruto e não sabemos qual é a extensão da doença do Roger, se realmente a Opeopinomi conseguiria curá-lo. Mas eu acho que basicamente ele não tinha conhecimento desta fruta e dos poderes dela. Tanto que foi revelado ali que a marinha, com toda a sua inteligência, descobriu esta fruta e queria pegar ela. Provavelmente uma informação vindo do governo mundial. Lembre-se que as frutas são diversas. Existem catálogos de Akumonomi, como já vimos o Sandy lendo lá na prisão da Germa. E também o Barba Negra lendo, mas nem todas estão catalogadas. E dá a entender que a tripulação do Roger, inclusive ele próprio, eles não gostavam de Akumonomi. Você vê na conversa de Shanks e Buggy, quando eles são jovens, quando pegaram aquela fruta que o Buggy veio a comer, que a tripulação não gostava da Akumonomi. Eles tinham aquele medo. E o próprio Shanks, quando estava com a Gomu-Gumonomi, ele também contou histórias para o Luffy. Então eu acho que eles não fariam uso desta fruta, nem que fosse para salvar o seu capitão, pela sua ideologia de que as frutas são algo totalmente nocivo e algo ruim. O Verde de Cama perguntou aqui se eu acho aquelas focas que o Luffy derrotou poderiam se juntar à Grande Frota. É o Kung Fu do Gong, cara. Eu adoro aqueles personagens. O Kung Fu do Gong é muito engraçado. Certamente eles vão estar aí na Guerra Final. O Kung Fu do Gong são clássicos personagens. Mas eu adoro eles. E eu espero sim que eles façam parte da Grande Frota. JP Thomas perguntou aqui, quem é o Mugiwara mais forte? Luffy ou Osora? Para ele é Osora. Polêmica essa pergunta, hein? Mas eu estava jogando Saint Seiya no celular. Eu baixei esse jogo sensacional. Até recomendo a vocês que gostem de cavaleiros aí. E tem uma habilidade do Seiya lá que se chama Protagonista Absoluto. Que ele ganha um poder a mais. Então é isso. Luffy, Protagonista Absoluto. E ele é o mais forte. Podem discutir, podem teorizar. Mas o Zoro não vai passar o Luffy na questão de poder. Talvez vocês pensem, mentalizem e achem lutas mais poderosas. Mas na mente do Oda não. Na mente do Oda o Luffy tem a técnica de Protagonista Absoluto. Rafa Félix perguntou aqui sobre Capitão Rocks, Zebeck. Se eu acredito que ele equivale a um Yonkou na atualidade. Com toda certeza. Para juntar Roger e Garp para desmantelar aquela tripulação. Eu não acredito que o Roger e o Garp tenham lutado contra toda a trupe de uma vez. Contra Big Mom, contra Kaido. Contra o Shiki. Contra o próprio Zebeck. Tudo de uma vez. Eu acho que teve outros marinheiros como o Sengoku que deveria estar presente. E o Roger e o Garp eu acho que foram para cima do Zebeck. Então eu acredito que sim. Eu acho que ele é muito poderoso. Ele facilmente teria um nível que Big Mom e Kaido tem atualmente. Ou talvez até mais do que isso. Eu acho que sim. Eu acho que o Zebeck tem muito para contar desse personagem ainda. Mas peitar o Garp no auge da sua força. Que parecia um trator. E o Roger também que já era forte naquela época. Não é para qualquer um não. O Diego da Silva fez uma pergunta aqui. Que muita gente ficou mandando isso. Eu fiz uma live. E a galera ficou perguntando. Quem eu acho que seria o Yonkou antes de Shanks? O que teria acontecido com esse personagem? Porque o Ruivo virou Yonkou com apenas 6 anos na linha temporal de One Piece. Quem seria o Yonkou antes do Shanks? Para mim não existe. Não existia um Yonkou antes do Shanks. Não existia o quarto Yonkou. Assim como não existia o quinto Yonkou. O Luffy virou o quinto. Mas não tinha um quinto na posição. O Shanks alcançou esse patamar há 6 anos atrás. E não existia um quarto Yonkou. Esta é minha opinião. Claro que isso pode mudar com novas informações e novos capítulos. Mas o Shanks não derrubou ninguém para conquistar esses territórios. Ele possivelmente pegou territórios dos outros 3 Yonkou. E aí ele sim conseguiu levantar toda aquela fama. Toda aquela audácia para chegar nesse patamar de se tornar o imperador. Carlos Eduardo perguntou na minha opinião o que é o One Piece. O One Piece eu acho que é uma roupa de banho. Porque em inglês o One Piece é um maiô. Então é um maiô que um usuário de Akuma no Mi pode nadar no mar tranquilamente. Ah, essa aqui vocês gostaram. Fala a verdade. Olha, o One Piece é muito complicado essa daqui, Carlos. Muito complicado de responder. O Cronosfera fez um vídeo bem legal. Descobriu o que é One Piece. Acho que até o Oda assistiu. Porque acho que nem o Oda sabe. E apesar de ser um vídeo bem legal, bem construído. Eu acho que foi um pouco para o lado da fanfic. O Cronosfera é um canal muito bom. Recomendo que vocês vejam esse vídeo. Vai atiçar um pouco a imaginação de vocês. Mas foi muito para o lado da fanfic. No que eu acredito, tá? E vou deixar aqui até linhas para vocês teorizarem. Eu acredito no que o Oda disse. Ele é o criador da série. Em uma entrevista, foi questionado se o One Piece era real. E se seria algo como a amizade, né? E o Oda deixou bem claro com essas palavras. Por isso que ele disse. O One Piece é algo real. Algo real. E não tem nada de mágico deos. Não tem nada de amizade. Não tem... Vai chegar lá, abrir um baú e falar... Tem uma foto dos amigos lá. E fala, ó. Esse aqui é o teu tesouro, né? Os seus amigos da jornada. Não. Ele deixou bem claro que o Luffy, por tudo que ele vai passar e a sua tripulação. No final, eles merecem uma recompensa digna. Tá? O Oda disse isso. Então, o que é uma recompensa digna para o Luffy? Um banquete. Inclusive, ele já disse que o final de One Piece vai ter o banquete. Mas, obviamente, que isso não é o One Piece. Na minha opinião, é difícil eu te dizer, Carlos. Eu já li diversas teorias sobre o que é One Piece e nenhuma me convenceu. Por quê? Porque o Oda nunca deixou nenhuma margem, nenhuma dica do que possa ser esse tesouro. São 20 anos. Então, One Piece, nesse momento, eu vou ser sincero. Nesse momento, ele pode ser o que você quiser que seja. Ele pode ser uma akumonomi que te manda de volta do passado. Ele pode ser uma pedra filosofal que precisa de sacrifícios humanos para ser ativado. Ele pode ser o que você quiser. Enquanto não tivermos qualquer dado dentro da série, fica difícil de dizer o que ele é. Mas, a minha concepção, acho que é a parte do maior que permite o usuário nadar. Por enquanto, é a mais legal de todas. Cara, as duas a moita perguntando se eu posso falar sobre Solo Leavening. E também me perguntam muito se eu posso falar sobre Kingdom. Galera, eu quero falar muito sobre essas obras. Porém, hoje, o meu timing é um pouquinho reduzido. E eu vivo basicamente do YouTube. Solo Leavening e Kingdom são obras maravilhosas. Eu adoro. Estão nas minhas obras favoritas da atualidade. Porém, não tem público. Tá bom? Eu queria muito fazer e eu vou fazer. Porém, eu preciso me adaptar. Quando eu tiver alguém para estar aqui comigo editando full time, eu consigo soltar dois vídeos no dia. Hoje, o que mantém o canal são basicamente os vídeos de One Piece, One Punch Man e Berserk, que tem o maior engajamento. Qualquer coisa que eu coloque fora desse nicho, não tem qualquer visualização. Como, por exemplo, My Hero Academia, que eu estou brigando, fazendo ali os capítulos, para tentar atrair uma nova fatia de público. Então, eu não posso, infelizmente, dedicar o meu tempo a fazer um vídeo de intereditar e ter poucas views. Tá, galera? Até peço desculpas para vocês, mas essa é a realidade. Hoje, a minha realidade é essa. Em outros tempos, eu faria facilmente isso daqui. Quando eu tiver um tempinho melhor, aí sim, eu vou colocar um vídeo que eu sei que vai me dar um retorno da galera. A galera vai ver. E, no mesmo dia, eu solto esses reviews para pegar a galera que também curte essas obras. Mas, podem ficar tranquilos. Não descarto de forma alguma. Eu vou fazer, sim, reviews de todas essas obras que vocês me pedem. Lucas Silva perguntou o que eu achei da teoria sobre o Kanjuru ser o traidor. Cara, isso não é uma teoria. Isso é um spoiler. Quem fez essa teoria foi o Marco. Deu o bis teorista, que ele é brasileiro e tem um canal em inglês. E o canal do Chapéu de Palha adaptou e acrescentou muito mais informações. Sensacional. Quem ainda não viu, vai ver lá no canal do Chapéu de Palha. Um grande abraço até para eles, para o Filipe e para o Dereck. Cara, para mim isso não é uma teoria. Para mim é um spoiler. Mas ainda sou cético quanto a Shinobu. Tá bom? Deixo aqui a minha opinião. Apesar de ter todos aqueles fatos, eu ainda estou com o Shinobu engasgado aqui. Então, Kanjuru... Eu acho que Kanjuru primeiro e Shinobu em segunda aí nessa parte de ser o traidor da aliança. Ó, o Akira Sasaki fez uma pergunta de Black Clover. Acho que é o primeiro no SBS e eu vou responder agora. Ele perguntou o que aconteceria se o Asta cortasse um Grimório. Será que ele pararia de funcionar por um tempo? Ou parava de funcionar definitivamente? E aliás, quem fez os Grimórios? Quem escreve os Grimórios? Vamos lá. São coisas que não existem dentro da série, mas eu vou tentar aqui puxar alguns fatos de outros pontos, né? Por exemplo, de RPGs. Se o Asta cortar um Grimório, aquele Grimório vai se perder totalmente. Até porque sua espada anula a magia. Então, acho que aquele Grimório vai ser definitivamente apagado da história. E de onde vem quem faz os Grimórios? Os Grimórios são escritos pelos próprios magos, ok? Então, os Grimórios que eles herdam hoje foi escrito por alguém. As magias e tudo mais. No mundo de Black Clover, você vai subindo de nível e vai desbloqueando novas magias. Mas um Grimório é escrito pelo mago. Então, todos aqueles Grimórios foram escritos por magos poderosos de antigamente. Samuel Silver perguntou aqui se Berserk tem esperança de ter um final feliz. Sim, o Miura disse que Berserk não vai ter um final ruim. Por aquilo que parece, por tudo que o Guts passa, ele vai fazer um final bom pro Guts. Não sei se totalmente feliz, mas o final não vai ser de tristeza nem muito cinzento pro nosso espadachim negro. Galera, é isso. Eu acho que foi bastante pergunta. O vídeo vai ficar longo, como sempre, né? Vocês falam que assistem tudo isso daí, mas tudo bem. Se eu não respondi a sua pergunta, deixa aqui no link. Ou me segue lá no Instagram, manda um direct. Quando eu tiver um tempinho, eu respondo e tiro todas as suas dúvidas, tá bom? Me segue nas redes sociais aí. E manda lá um direct lá que vai ser o maior prazer de responder a sua pergunta. E fiquem ligados pro nosso próximo SBS. Cliquem no link e deixem sua pergunta. Foi quase setecentas, tá batendo um recorde absurdo. Eu queria responder todas. Quem sabe numa próxima live eu consiga conversar mais com vocês. Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui. Fui. Fui.